E há momentos em que, em vez de soltar uma nota, as instituições, as pessoas, deveriam tomar um suco de laranja. Calar-se. Às vezes o silêncio é de ouro, não tendo o que dizer. Por que é que eu estou falando isso? Vai lá. Por que, Reinaldo? O Comando Militar da Amazônia divulgou uma nota ontem à noite sobre o desaparecimento do Bruno Araújo e também do Dom Phillips. E a coisa caiu muito mal. Essa nota diz o seguinte, abre aspas. Em resposta à demanda sobre o caso do desaparecimento de um indigenista e um jornalista inglês na região amazônica, o Comando Militar da Amazônia está em condições de cumprir missão humanitária de busca e salvamento, como tem feito ao longo da sua história. Contudo, as ações serão iniciadas mediante acionamento por parte do escalão superior. Agradecemos a confiança depositada nas Forças Armadas. E aí, Reinaldo, muita gente criticou nas redes sociais. Essas críticas fazem sentido? Fazem. Fazem, sim. De novo, agora que eu vou, sempre eu falo assim, agora vai falar o cara que lida com o texto, desde quando começou até Barba. Bom, vou começar assim. Vou, vamos por um pedacinho aqui. Em resposta à demanda sobre o caso do desaparecimento de um indigenista e um jornalista inglês na região amazônica, vocês repararam que os nomes deles não aparecem? Não. Os respectivos nomes? Ah, é um indigenista aí e um jornalista inglês. Quando você, num caso como esse, elimina o nome, obviamente você diminui a importância do acontecimento. Você está querendo dizer que não é tão importante assim. Aconteceu aí, sumiu um indigenista e um jornalista inglês. Quem quer que se tenha ocupado da nota, não se dignou a colocar o nome deles. Omitiu o nome é porque é distraído ou fez uma opção política? Desculpem, eu sou do tipo que preza o comando militar da Amazônia e acho que é agente competente lá. E, portanto, foi uma escolha. Desastrado. O comando militar da Amazônia está em condições de cumprir missão humanitária de busca e salvamento, como tem feito ao longo de sua história. Vocês notaram que os protagonistas, ou o centro da nota, deixou de ser o indigenista e o jornalista inglês, né? Não é mais. Não. O centro da nota agora não é o Bruno Araújo Pereira, não é o Dom Filipes. O centro da nota é a autoglorificação. Como tem feito ao longo de sua história. Contudo, as ações serão iniciadas mediante acionamento por parte do escalão superior. Bom, aqui, então, até ontem não tinham sido iniciadas. E já tinha 30 horas de alerta de desaparecimento. E, sem contar que há uma imprecisão aqui. Esses destacamentos, especialmente aqueles que atuam em fronteira, eles não precisam de orientação superior quando diante de uma ocorrência. Porque eles exercem um papel que é similar ao papel de polícia também, no que diz respeito à fronteira. E voltam para o protagonismo. Agradecemos a confiança depositada nas Forças Armadas. O quê? Mas nem esperamos e não sei o quê. Não, agradecemos a confiança depositada nas Forças Armadas. Quer dizer, todo esforço que estavam fazendo para que o Exército entrasse na busca é para agradecer a confiança das Forças Armadas? Eu lembro o açougue do meu bairro, que tinha o... Eu ia comprar carne com a minha mãe, né? Tinha o açougue do bairro, assim, tinha... Agradecemos a preferência. E tem um homem com um pedaço de boi, assim, nas costas. Açougue do Santo Antônio. Agradecemos a confiança depositada nas Forças Armadas? Por quê? Se não fossem as Forças Armadas a fazer essa procura, tem que ser quem? Vocês não se jactam do controle da Amazônia? Aí, como ficou feio, agora tem uma nota lá, eu fui na página do Exército, tem lá. Nesta segunda-feira, dia 6 de junho, o Comando Militar da Amazônia foi acionado para apoiar as buscas pelo servidor da FUNAI, indigenista Bruno Araújo Pereira, e pelo jornalista britânico Dom Philips, colaborador do The Guardian, que desapareceram no último domingo no Vale do Javari, interior do Amazonas, perto da fronteira... Ah, bom! Hoje, no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, talvez tenham chamado um jornalista, pelo menos, para redigir a nota. Quem sabe? Para conseguir colocar, pelo menos, um QQ quando onde e por quê? Não porque desapareceram, mas porque se acionou. Se acionar as Forças Armadas. Infelizmente, há um tom hostil na nota original, como se nem indigenista, nem jornalista devesse instalar. Como se houvesse uma espécie de intromissão. Há uma hostilidade nesse tipo de trabalho. Há um trabalho. E aí E aí E aí Obrigado.